Alô irmão Efraim, estamos fazendo uns ensaios aqui, o da Sirta aqui E vamos oferecer o hino que tu pediu então, teu pagode, tua composição Irmão da Sirta aqui, vamos mandar um alô pra ele Os abençoados irmãos aí de Minas Gerais, a dupla J, a Viola e Efraim Também os amigos aí do grupo, Violeiros de Cristo, os amigos da Viola também Vai pra vocês aí Se dependesse de mim, todo mundo era cristão Era salvo em Jesus Cristo, livre da condenação Na Bíblia está registrado, eu falo com precisão Seja salvo em Jesus Cristo, meu amigo Abra já seu coração No mundo que nós vivemos tem tanta desigualdade O povo está sofrendo, ninguém tem felicidade Na Bíblia está escrito, a palavra é a verdade Breve, mas vamos deixar, irmãos queridos Esse mundo de maldade As palavras de Jesus As palavras de Jesus na Bíblia está registrada Ela é santa e verdadeira e não pode ser desprezada Muitas vezes ela é doida, mas precisa ser pregada Pra você chegar no céu, querido amigo Não existe outra estrada Agradeço a Jesus Cristo por fazer mais um louvor Tocando minha viola pra louvar meu Criador Aqui vai nosso abraço, com carinho e muito amor Passe a ler as escrituras, meu amigo Aceite o nosso Senhor